Deise Tiocare, o que você achou desse editorial que eu acabo de fazer e desta tentativa em tirar a concessão de uma emissora com base em argumentos que apenas desagradam algumas pessoas? Boa tarde, Pavinato, todos os colegas aqui. É um prazer de novo estar aqui na Jovemó. Eu acho que a gente está vivendo um momento de revanche de interesses, né? Isso fica bem claro desde que mudou o governo. A censura pode existir, mas contanto que ela não atinge a esquerda. Eu posso falar da minha experiência pessoal com a Jovem Pan. Eu comecei aqui no ano passado como comentarista de política e justamente porque eu sempre trazia uma ideia um pouco diferente. Eu fui muito crítica ao governo Bolsonaro, as pessoas sabem disso. Inclusive, uma das pautas do programa hoje é esse julgamento do TSE. E a Jovem Pan me convidou justamente por isso, porque eu era crítica a algumas verborragias do ex-presidente. Hoje, que mudou o governo e a gente tem o governo de esquerda, eu continuo crítica, porque é o que eu sempre falo. Acho que enquanto a democracia não for para todos, enquanto todo mundo não tiver saneamento básico, educação e justiça, a gente não tem um governo que mereça ser elogiado. Então, essa é a minha linha. E eu, falando da minha experiência pessoal aqui, eu tenho colegas incríveis. Eu sempre falo isso quando começo o programa. O Felipe, que é de esquerda, né? O PT é de esquerda. Mas é sempre um prazer trabalhar aqui. Eu nunca tive nenhum problema com a Jovem Pan. E, da minha parte, assim, é um prazer e uma honra trabalhar e aprender com vocês sempre, assim. Eu acho lamentável esse tipo de coisa, mas são esses tempos onde cada um fica alimentando o seu pensamento através da sua bolha. Então, eu vou ler aquilo que me interessa. O que não me interessa ou que não corrobora o meu ponto de vista, eu elimino. O Carl Schmitt falava muito dessa relação do amigo-inimigo na política, mas onde o inimigo é alguém onde tu debate e não alguém que tu aniquila. A gente teve uma entrevista aqui com o Aldo Rebelo em que ele falava justamente sobre isso, né? Que, antigamente, as posições contraditórias, elas serviam para que a gente se unisse e debatesse em favor delas. Hoje, ela serve para que é aquele que pensa diferente. Ricardo Rouss. Boa tarde, meu amigo Pavinato. Boa tarde a todos os meus colegas aqui. A você que nos acompanha no Brasil e no mundo. Pavinato, o que falar quando querem nos calar? O que falar quando querem calar uma emissora que representa uma grande parcela da população brasileira? Eu rodo por esse Brasil inteiro e ouço muitas pessoas que me abordam aqui e ali para dar felicitações ao Epavinato, em especial, mas que falam hoje a Jovem Pan é o canal que eu ouço, eu não ouço mais. O que eu confio, aquilo que me representa, aquilo que a gente percebe que tem imparcialidade, que tem independência, é a Jovem Pan. Então, o que eu posso deixar aqui como recado para todos aqueles que nos assistem é que não vão nos calar. Não vão nos calar. Não vão nos calar. O que mais me incomoda, Asmar, é ver pessoas que estão comemorando isso. Tem gente que está comemorando essa ação, que ainda não houve estação, portanto, o processo, ele só é instaurado quando a parte é citada dele. Mas já tem gente comemorando, dando como certa o fim. É para ficar com uma imprensa que diz só aquilo que o governo não acha que deve ser dito. O Pavi, tem gente que está comemorando e tem muita gente que está comemorando porque sabe que a gente incomoda. Essa é a verdade. Por que a Jovem Pan incomoda? Porque nós temos um ano de TV fechada e nós já batemos gigantes da comunicação que estão na TV fechada há muitos anos. Por quê? Porque nós somos de verdade. Agora, é o que eu quero pedir para o povo brasileiro. Não adianta você que está em casa assistindo a gente ficar, Nossa, tadinha da Jovem Pan. Nossa, como eu gosto da Jovem Pan. Não! Se movimenta. Faz alguma coisa. Cobre das autoridades. Vá para as suas redes sociais. Inclusive, eu já digo aqui, a gente vai continuar falando enquanto tivermos voz. Eu não vou parar de falar. Quantas pessoas já falaram para mim e para você? Ô, cuidado. Não se mexe tanto em política. Não tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado para estar dentro da lei. Dentro da lei, nós estamos. Agora, eu posso ter minha opinião. Eu posso achar uma vergonha o governo que tem no Brasil hoje. Eu posso. Eu sou cidadão. Eu posso questionar algumas decisões da justiça. Eu posso falar, gente, isso é justo. Eu não posso agredir. Eu não posso adjetivar. Agora, eu não estou feliz de viver no Brasil do jeito que está. E para mim, quem está feliz, está acomodado. Ou apoia esse governo que eu considero vergonhoso. Agora, é o que eu falo. Agora, é o pedido meu. Para o povo brasileiro que gosta da Jovem Pan. Vamos botar a hashtag. Hashtag fechado com a Jovem Pan. Hashtag fechado com a Jovem Pan. Eu não gosto muito dessa hashtag, não. Então, cria outra. Por causa do fechado. Então, cria outra. Entendeu? 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 Entendi. Entendeu? Não é uma palavra feliz. É porque eu acho que tem que ter um movimento. Qual? Qual que você quer? Eu apoio a Jovem Pan? Pode ser. Eu apoio a Jovem Pan. Porque se o povo ficar acomodado, eles vão fazer o que eles querem. Porque somos todos mesmo. Somos todos Jovem Pan. Porque amanhã hoje é um, amanhã é outro. E assim sucessivamente. O que me incomoda é a acomodação das pessoas. As pessoas não podem achar normal. Porque daqui a pouco vão calar a Jovem Pan. Daqui a pouco vão calar você. E você vai viver num Brasil que você tem vergonha desse Brasil. Então, enquanto nós temos voz, enquanto vocês têm voz, vamos lá. Somos todos Jovem Pan. Coloca a hashtag aí no Twitter. Somos todos Jovem Pan no YouTube, em tudo que é lugar. Porque nós precisamos nos unir. Porque agora está chegando ao limite. O Ministério Público Federal. Querer calar. Não é só a Jovem Pan, não, gente. É uma rádio de 80 anos. É a maior rádio do Brasil há 80 anos. E que merece o respeito do povo brasileiro. E aí, é o que eu falo. Se você apoia, mostra que você apoia. E eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Digo mais. O Pavi sabe que é meu amigo pessoal. Já tive proposta de algumas TVs. Antes de me tornar tão polêmico assim. Porque agora eu sei que eu não vou ter e nem eu quero ter. Eu não quero ter. Tenho meu canal no YouTube, tenho minha independência. Trabalho aqui porque amo e respeito essa emissora. Porque ela deixa você falar o que você quer. O Filipinho é o maior exemplo que está aqui com a gente. Ele pensa diferente de todo mundo da mesa. Tem coragem e eu admiro pra caramba pra falar o que ele pensa. Ninguém na Jovem Pan diz o que ele tem que falar. Ao contrário de outras televisões. Então, eu tenho orgulho de trabalhar numa emissora onde eu tenho liberdade pra falar o que eu penso. Onde ninguém vai falar no meu ouvidinho, no ponto, o que eu posso ou não falar. Agora, claro, dentro da lei. E a Jovem Pan é dentro da lei. A Jovem Pan é um exemplo. O meu orgulho ninguém vai tirar. Aqui eu vou sempre falar o que eu penso enquanto eu puder. E a gente pede o seu apoio. Se mobilize. Não fica aí sentadinho com a bunda no sofá sem fazer nada. Bota lá a hashtag Somos Todos Jovem Pan em todas as redes sociais que você puder. Porque a Jovem Pan é forte. E eles sabem por que eles estão fazendo isso. Porque a gente ameaça. Agora mesmo na audiência a gente deve estar ali, ó. De igual pra igual. Como sempre estamos. E vai incomodar. Só faltava isso. Um veículo de comunicação que fala verdades que eu não quero escutar. Disputando com a audiência que eu quero. Que bombe. Então eles vão tentar calar. Mas a gente tem que provar que não vai ser possível. Porque a Jovem Pan é uma gigante. 80 anos de credibilidade. 80 anos como a maior rádio do Brasil. Do Brasil. Onde eu tenho muito orgulho de trabalhar. E onde eu tenho muito orgulho de todos os meus companheiros. Inclusive, Mari, Aros. Que também botam a cara pra caramba aqui. Que sempre tentam defender a gente. A gente é um time. A gente é a união. Isso é a Jovem Pan. E a gente conta com vocês. Pra entrar nessa união junto com a gente. Porque isso não pode acontecer. É um crime. Contra a liberdade. E é uma censura descarada. Tentando ser feita no Brasil. Uma emissora é uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica é tocada por pessoas. Pessoas erram. É claro que um veículo de comunicação pode errar. Todos erram. Mas tem que se pagar pelos erros. O fechamento de uma emissora é como uma pena de morte. Pra uma pessoa física. E no Brasil não se admite pena de morte. Felipe falou. Felipe está emocionado aqui. É sério. Você quer dizer alguma coisa, Felipe? Não. Esse tema é um tema que é muito sensível pra mim, Pauvinato. Primeiro que eu sou diferente aqui da Jovem Pan. Não sou o único diferente. Mas sou... Eu acho que é a pessoa que expressa um espectro político muito diferente. Eu sou de esquerda. Apesar de não ser petista, não ser urlista. Eu sou uma pessoa de esquerda. E a Jovem Pan me deu voz. Me deu espaço pra eu exercer aqui a minha opinião. Por mais controverso que seja. Por mais que eu receba a todo momento sempre um contraponto duro. Às vezes um contraponto que eu não concorde. 100%. Mas um contraponto que eu acho sempre válido. Porque aquele filósofo, John Stuart Mill, que criou aquela ideia de mercado de ideias, que inclusive deixei isso claro, né? A melhor forma de combater ideia ruim, a melhor forma de combater notícias sem respaldo fático, a melhor forma de combater opiniões fracas é a fruição da ideia. A fruição da liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão que você tem, mais essas ideias fracas caem naturalmente. E a sociedade tem de agarrar naquela ideia considerada melhor, não é? E a Jovem Pan me deu voz. Me deu respaldo. Me deu independência de opinião. E eu sou muito grato. E vendo essa ação do Ministério Público Federal, de uma forma, na minha opinião, completamente dissuante, completamente equivocada, me deixa muito incomodado. Além de tudo, eu senti uma concatenação entre a ação proposta por você da AGU e um dia depois ação do Ministério Público Federal contra a Jovem Pan. Ou seja, é algo que realmente me deixa completamente incomodado e revoltado também. Como o teu editorial foi perfeito, Pavinato. Obrigado. Essa inicial do Ministério Público é só um ponto do processo. Se for levar em consideração o Ministério Público como verdade, o presidente Lula teria que ficar 30 anos na prisão. Porque aquela exordial, aquela inicial do Ministério Público Federal contra o triplex do Lula, o suposto crime do Lula, para bom lembrar, no final pedia a prisão do Lula por mais de 30 anos. Ou seja, o processo, a ação do Ministério Público é só um ponto. E não pode achar essa ação, essa inicial, como verdade absoluta. Pelo contrário, agora vai ter o contraponto, agora vai ter a defesa, esse embate de defesa e acusação que vai gerar no final a absolvição da Jovem Pan nesse caso específico. Porque quando você vê as 200 páginas escrito pelo Ministério Público, você vê que não tem nada, não tem absolutamente nada. O que tem, na verdade, é uma perseguição para aquelas pessoas que pensam diferente. O que é realmente um absurdo usar a máquina estatal para isso. Porque se você pegar a ferro e fogo, o Ministério Público ia ter que ficar só trabalhando nisso. Porque tem opiniões discordantes todos de lados. Então é um absurdo você dar guarita a esse tipo de comentário. Então, assim, eu fico realmente chateado quando vejo esse tipo de incursão contra uma emissora que me deu um abrigo. Tenho amigos queridos aqui. Todo mundo aqui dessa mesa são amigos meus queridos, que eu levo pela vida. E me fazem crescer. Por que me fazem crescer? Porque para eu, por exemplo, ganhar do debate aqui, para eu convencer o pessoal de casa, eu tenho que trazer um argumento melhor que a Deise. E que é difícil. Eu tenho que trazer um argumento melhor que o Ricardo, que é difícil pra caramba. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar. Então isso faz com que o debate se qualifique o tempo inteiro. Você, por exemplo, muito duro comigo o tempo inteiro, você é amigo pessoal. Você é amigo duro comigo o tempo inteiro. Eu falo, poxa, agora eu tenho que ganhar um pavirato no debate. Nunca ganho, é verdade. Mas eu tento. Eu tento e para tentar, eu tento me qualificar mais. E quando eu qualifico mais o debate, o pessoal de casa tem informação melhor. Essa que é a função de um debate e essa que é a função de uma emissora como a Jovem Pan. Eu posso fazer um parênteses aqui? Claro, claro. Eu acho que tem dois pontos que o Felipe falou aqui que são muito bons pra gente pensar. Em primeiro lugar, por que estão indo em cima do pavinato? Porque se a Jovem Pan não desse audiência, não tinha nenhum processo contra ela, né? Já começa por aí. Mas estão indo em cima do pavinato, por quê? Porque o pavinato, com todo respeito a todos os colegas aqui que são maravilhosos, que a gente adora, mas o pavinato levantou a audiência. E o pavinato, além de ser muito mais inteligente do que a maioria das pessoas, ele sabe levar. Ele sabe levar com leveza, ele sabe ser engraçado. E isso incomoda. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração, é se as pessoas, muitas pessoas se alimentam de sangue. Então ver a Jovem Pan sangrando, pra alguns infelizmente, é um lado positivo. Mas acho que como jornalista, eu sou cientista política, mas como jornalista dói ver isso, dói ver a tentativa de fechar uma emissora, mas também é um pouco do sucesso que a Jovem Pan tá fazendo, né? Bom, meus queridos, é isso. Juntem-se a nós, porque uma voz calada é o início de todas as vozes caladas. Uma voz calada é milhões, porque a Jovem Pan fala por milhões de pessoas. Exatamente. Empregos e famílias que aqui trabalham, ninguém pensa nisso quando faz uma ação dessa. Ninguém pensa em punir um erro. Teve um erro? Processe-se esse erro, julgue-se esse erro e condene-se esse erro. Agora, vai dar contramão daquilo que o próprio governo federal tem dito em relação a empresas que saquearam o país na Lava Jato. Pessoas perderam o emprego, porque empresas foram fechadas. E nós não podemos. E nós não podemos admitir que isso vá adiante. Esse capítulo que foi superado, parece ter sido superado, que é o fechamento incondicional, penas de morte, pra pessoas jurídicas. E o que implica também em miséria, em desemprego, em rompimento de lares, em dificuldades. E pouco e pouco, pouco e pouco, o cerco vai se fechando e daqui a pouco a gente só vai ser livre. Como disse o Lula na reunião do dia 9 de janeiro, todo mundo vai ser livre pra falar só coisas boas do governo. E uma coisa, Pavi, que eu acho muito importante a gente deixar claro, o grande argumento do Ministério Público Federal, de forma covarde, pra pedir o corte da concessão da Jovem Pan, é uma divulgação de notícias falsas. Então, se quiser, a gente tira um dia aqui pra listar notícias comprovadamente falsas de vários veículos de comunicação. De vários veículos de comunicação. Inclusive daqueles que consideram os maiores, várias, inclusive algumas que viraram notícia, que são notícias falsas. Ninguém na Jovem Pan, isso é muito bom a gente deixar claro pras pessoas, quis passar uma notícia falsa. Ninguém nunca teve como objetivo passar uma notícia falsa. Às vezes um repórter, um comentarista, ele pode errar na sua apuração? Pode. Só que é do jogo. Isso é do jornalismo. Não é só a Jovem Pan, que se teve um dia uma notícia ou uma informação que deu errada, que deu uma informação errada. Isso é do jogo. É do jornalismo. Eu vou dar um exemplo aqui. Inclusive os institutos de pesquisa. Antes das eleições, no primeiro turno. Olha o que os institutos de pesquisa fizeram. Tem mentira pior do que essa? Você dá uma diferença de votos de 14% do Lula pro Bolsonaro, quando essa diferença de votos foi de 5%, foi de 5%. E os principais veículos de comunicação do Brasil divulgaram essas pesquisas. E depois ninguém veio se retratar. Ninguém veio falar. Pelo contrário, continuam utilizando os dados dessas, desses institutos de pesquisa. Então o que eu quero deixar claro é, se alguém tentar te convencer com maldade, que a gente sabe como tem gente má, foi o que o Pavinato falou, que gente comemorando, que estão tentando tirar a concessão da Jovem Pan. É bom. É bom a gente saber que incomoda. Eu então adoro. Eu adoro incomodar esse pessoalzinho. Eu não tenho medo de nenhum deles. Agora, é importante a gente deixar claro. Nunca teve notícia falsa como estratégia, como planejamento. Às vezes o jornalista erra? Erra. É do jogo. Em qualquer emissora, jornalista pode errar. Pode errar. Não caiam nessa narrativa maldosa e mentirosa que podem passar pra você. Agora são 14 horas e 30 minutos. Podem errar sem culpa e podem errar também propositadamente. Porque nós somos feitos seres humanos. Imagina um hospital. Nós temos erro médico. O médico pode errar por raiva do paciente. Ele pode errar acidentalmente. Nós podemos ter um hospital com alto índice de erros médicos. Mas nós vamos punir o médico e vamos buscar a indenização do hospital. Agora fechar o hospital? Fechar uma escola porque tem professores maus? Isso não se faz. Isso é indecente. Isso é inconstitucional. Isso é desumano. É claro. Nós somos todos seres humanos. Erramos. Podemos errar por maldade ou por bobeira. Somos responsáveis por esses erros. Mas você condenar todas as famílias que trabalham aqui, condenar todos os ouvintes que, apesar daquele que erra com culpa ou sem culpa, privá-los de ouvir os outros, que procuram sempre trazer o melhor, isso é demais. A minha ação da AGU, por exemplo, que não foi distribuída, eu não fui citado, eu não sei o que é, então eu não posso dizer nada. E que a AGU já publicou no site oficial.governo.gov.br como se eu fosse um condenado. E muita gente do movimento, o movimento LGBT, que é IAPN+, que agora tem um N, por exemplo. Gente comemorando. Vejam, assim, vejam o gay fascista Bolsonaro de carteirinha. Meus senhores, eu fui um dos maiores críticos do governo Bolsonaro, sou um dos maiores críticos do governo Lula, eu sou um comentarista político e não um marqueteiro. Eu não faço publicidade de presidente, eu critico, essa é a minha função, criticar, criticar agora a gente ver esse movimento. Enfim, é tudo muito lamentável a situação que nós chegamos. O Milor Fernandes tem aquela frase que a gente já falou outras vezes aqui, né? Eu adoro essa frase. A imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Por favor, né gente? Exatamente.